Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Olá amigos, sejam bem-vindos em nosso canal Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Vamos falar de uma fazenda no sudeste do Tocantins, Natividade, uma terra maravilhosa. Amigos, estou falando de uma terra roxa, terra de Macaúba, terra de Bacuri e de muita madeira de lei. Cerrado muito alto, terra fértil maravilhosa. Área total 968 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Área formada 290 hectares em pastagens, capim, braquearão e anuropóvo. Ainda há possibilidade de abrir mais 300 hectares, terras essas aproveitáveis para agricultura e pecuária. Amigo produtor rural de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Goiás, Minas Gerais. Quer vender sua fazenda? Nós temos potenciais compradores, entre em contato conosco, por esses números que aparecem no seu vídeo. Reserva 35% da área total. Altitude 323 metros. Topografia plana na maior parte e parte ondulada, ou seja, vai aproveitar cerca de 360 hectares para agricultura. Teor de argila, 30 a 45%. Tipo de solo, grande parte terra vermelha girosa, sem a presença de cascarinho. Portanto, terra macia. Terra riquíssima em madeira. Terra riquíssima em recursos hídricos. Muita madeira de lei para as benfeitorias da fazenda. Logística 35km da cidade, sendo 25 quilômetros de estrada de chão. Benfeitorias, casa básica e curral básico. Documentação totalmente regularizada. Geocar e pronta para escriturar. Preço por hectare, 6.199. Preço total, 6 milhões. Condições de pagamento, 50% de entrada e restante a combinar comprador e vendedor. Para quem quer uma terra vermelha, argilosa, terra roxa, aí está a grande oportunidade de negócio. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado.